Boa noite, os bancários apresentam amanhã na Secretaria Estadual de Segurança uma proposta para regulamentar medidas contra a violência nos bancos em todo o Rio Grande do Sul. Só neste ano a média é de quase 10 ataques a bancos por mês. O ataque aos caixas eletrônicos do Banrisul no bairro Niterói, em Canoas, nesta madrugada foi o de número 68 no estado este ano. Situação que assusta a população. Independente do horário, acho que hoje não tem mais aquele momento que tinha, tardinha que era perigoso, ou pela manhã que tem menos movimento. Acho que independente está perigoso em qualquer lugar e em qualquer hora. É complicado, né? Você ir para a rua, você tem violência toda aí no banco. É bom e eu prefiro evitar, né? Eu uso mais a internet, então tem que ir muito ao banco. É difícil para os colegas, assim, é bem difícil. Todo mundo trabalhava naquela tensão, né? Então é difícil mesmo. Este cenário tornou a rotina de trabalho dos bancários ainda mais difícil, segundo o sindicato da categoria. Estão expostos a sequestros, a esta violência não apenas física, mas também mental, porque apresentam, por exemplo, os bandidos chegam, sabe toda a rotina do trabalhador, do vigilante, enfim, apresentam fotos de familiares. O Sindibancários afirma que essa realidade poderia ser diferente se as leis municipais de segurança bancária fossem respeitadas em Porto Alegre. Há a lei dos biombos, que garante a privacidade dos clientes e usuários para fazer ali a sua transação no caixa. Há a questão dos vidros blindados. É outra lei que, em Porto Alegre, os bancos também não cumprem. A porta giratória e detecção de metal, com detecção de metal, também precisa ser galastrada, inclusive, para os postos de atendimento bancário. A Associação dos Bancos garante que a lei federal é cumprida e que as leis municipais precisam ser rediscutidas. Que vai gerar um custo enorme de investimento, sem o retorno previsto, isso são coisas que se questionam, são coisas que estão dentro do processo democrático. O banco tem o direito de questionar a veracidade, a autenticidade dessas leis. A associação também reivindica mais policiamento para reduzir os ataques a bancos. A questão é o seguinte, a responsabilidade do banco é dentro das quatro paredes. Do lado de fora da porta é a Secretaria de Segurança Pública, é a Polícia Civil, é a Polícia Militar. Para isso, eles têm o serviço de inteligência deles. Os policiais rodoviários federais responsáveis pela fiscalização das estradas bloquearam hoje à tarde um dos principais acessos à capital gaúcha. O protesto por reajuste salarial e melhores condições de trabalho durou uma hora e também ocorreu em Rio Grande, Monte Negro, São Borja e Uruguaiana. Os policiais bloquearam um dos principais acessos à capital. A ponte do Guaíba ficou fechada por cerca de uma hora e causou congestionamento e transtornos no trânsito. O senhor está há quanto tempo aí no trânsito? 45 minutos. Horrível. Estão aprovados, tem reunião, programação pronta. Está todo mundo esperando na fábrica. Está trabalhando só no horário para descarregar lá, né? A gente está trabalhando, estamos voltando para Porto Alegre. Meia hora, 40 minutos parado. Estamos tentando chegar no trabalho. Mais de 100 policiais ativos, inativos e servidores administrativos participaram da manifestação. Eles reivindicam melhores condições de trabalho, reestruturação da carreira e preenchimento de 4 mil vagas. Faltam muitos policiais. Hoje, o nosso efetivo é menor do que 16 anos. Nós temos graves problemas de estrutura, postos fechando. E o sistema sindical como um todo, nacional, prevê o colapso da segurança pública para os grandes eventos. E nós cansamos de negociar, não temos respostas. E estamos partindo para uma medida extrema. Os policiais rodoviários federais afirmam que tentam, há pelo menos um ano, negociar melhorias com o governo. Sem acordos, essa pode ser a primeira greve da categoria em seus 84 anos de história. Todos os indicativos são de greve. O Rio Grande do Sul já sinalizou na oportunidade. Nós estamos reiterando a greve a partir da semana que vem. Os policiais devem se unir aos servidores administrativos da PRF. Em greve desde o dia 4. As aulas do segundo semestre na URGS devem começar no próximo dia 20. A confirmação deve sair na sexta-feira, prazo final para a publicação das notas dos alunos no sistema. As matrículas devem começar na próxima semana. Servidores da universidade acampados no prédio do Centro de Processamento de Dados desde o último dia 30, deixaram o local hoje à tarde e se instalaram no Salão de Atos da URGS. Os técnicos administrativos cumpriram uma notificação do Ministério Público Federal que pedia a reintegração de posse. Os servidores discutem amanhã em Assembleia a proposta de reajuste do governo. O governo federal editou hoje a medida provisória que deve destravar as obras do metrô na capital. Com as novas regras para parcerias público-privadas, a Prefeitura pode lançar os editais de licitação. Pelo novo texto, o governo vai pagar a empresa que construir o metrô conforme a obra for avançando. Este era o principal entrave, já que pelas normas antigas, a empreiteira só seria paga ao final dos quatro anos de obras. Anunciado pela presidente Dilma Rousseff em outubro do ano passado, o metrô de Porto Alegre está orçado em R$ 2,4 bilhões. A seguir, número de contêineres de coleta de lixo deve dobrar em Porto Alegre. E ainda, a previsão do tempo, tem chuva por aí. A gente já volta. Vai faltar água amanhã a partir do meio-dia até as oito da noite nos bairros São José e Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo, na região metropolitana. A Comus irá remanejar parte da rede de abastecimento. Se chover, a obra será reprogramada para outra data. A Comus irá remanejar parte da rede de abastecimento.